Elivaldo Barbosa, muito bom dia para você. Bom dia, Aline. Uma excelente semana. Bom dia para você que nos acompanha nesta segunda-feira. Vamos falar de estratégias para a próxima campanha, né? Estratégia do PT, começando pelo PT, né? É um tema, assim, muito atual para quem pensa em vitória eleitoral no ano que vem, ano de eleição, ano da eleição municipal. O PT, Aline, eu percebo que ele sinaliza para uma estratégia muito parecida com a de 2022, em que o PT se deu bem na eleição. Elegeu três deputados federais, um senador, governador e doze deputados estaduais. E uma das marcas dessa estratégia foi exatamente abrir as portas do partido para lideranças, eu não diria sem considerar perfil dos filiados, mas deixando um pouco de lado o caráter, digamos assim, ideológico. Pois nas eleições municipais o partido trilha mais ou menos esse caminho. Eu cito aqui dois exemplos ocorridos no interior do Estado. Em Simões, onde o deputado estadual Francisco Lima percorreu municípios como Caldeirão Grande, Marcolândia, em Simões, e lá apresentou, fez um convite, inclusive formalizou um convite para a filiação de um empresário, Cleovânio Coutinho, para ser o candidato do partido lá na prefeitura de Simões. Em São Raimundo Nonato, o presidente estadual João de Deus Souza garantiu, aí é lá em Simões, onde Francisco Lima, aí com as mãos dadas, esse cumprimento bem característico da política atual, apresentou aí um empresário como possível filiado do partido para disputar a prefeitura de Simões. Depois que posta esse tipo de foto aí, já era. Meio caminhandado. É verdade, ali. Ou um cafezinho também, né? Exato, tem isso também, isso pesa bastante. E lá em São Raimundo Nonato, que o PT esteve lá envolvido num conflito interno, se apoiava uma candidatura do partido de um novo filiado, mas apoiado pela gestão da prefeita Carmelita Castro, ou se marchava com o MDB, que tem o vice-prefeito também, que é pré-candidato pelo MDB. Depois de toda essa celeuma, esse litígio que envolveu o PT, o presidente estadual João de Deus Souza foi ao município e disse, olha, está tudo resolvido, inclusive com o aval da direção nacional. Conversou com os dirigentes locais do PT e apresentou Isaías Neto como pré-candidato do PT à prefeitura de São Raimundo Nonato. É um filiado novo, amplia a base, filiou recentemente a prefeita Carmelita Castro, e que vai enfrentar um candidato que é o vice-prefeito, que é filiado ao MDB, e tem o apoio de lideranças importantes do partido no Estado, como, por exemplo, o senador Marcelo Castro, que é o presidente estadual do PT. Então, lá em São Raimundo Nonato, nós teremos o embate de governistas. Essa eleição lá promete muita disputa, encerramento em 2024. Vamos para outro país, só para a gente encerrar aqui. É, Livaldo Barbosa, eleição na Argentina. Que eleição foi aquela, hein? Pois é, esquentou bastante na reta final e acabou dando oposição. Javier Milley conseguiu vencer e venceu bem o adversário, que é ministro da economia lá da Argentina. Botou quase, mais de 10 pontos percentuais no final, né? E isso representa exatamente um voto de protesto, e embora a proposta de Javier Milley seja uma proposta muito controversa, há quem diga até que ele dificilmente encontrará o ambiente para colocar em prática o que ele defendeu na campanha eleitoral, por razões mais políticas do que ele próprio pensa. Agora, Aline, foi uma eleição bastante que repercutiu no mundo inteiro, e sobretudo aqui no Brasil, a polarização brasileira repercutiu na consequência da eleição lá da Argentina. O ex-presidente Bolsonaro, por exemplo, estampou nas suas redes sociais saudações ao presidente eleito Javier Milley, afirmando que foi, representa um grito de esperança na libertação da América do Sul. Ele encerra, inclusive, com essa frase, que esses bons ventos alcançam os Estados Unidos e o Brasil, para que a honestidade, o progresso e a liberdade voltem para todos nós, Jair Bolsonaro. O presidente Lula também reagiu ao resultado da eleição lá na Argentina, e também publicou em sua rede social, que fez uma saudação fazendo referência à democracia, à manifestação do povo, o fortalecimento democrático lá na Argentina, mas no final ele fez apenas um desejo de boa sorte e êxito ao novo governo. Não citou Javier Milley como presidente eleito. Isso já revela bem o que pode ser tumultuada, a relação Brasil e Argentina, sobretudo na parte econômica ligada ao Mercosul. Esperamos que não. Esperamos que não. Obrigada mais uma vez, tá, Elivaldo? É isso. Bom dia, até amanhã.